Se você tá em dúvidas que seu marido queima, se o seu namorado queima, se o seu colega de trabalho queima, se o seu noivo queima, se ele arreia uma fase, se o transformador dele já não é mais aquele, né, caiu de 220 pra 110 e tá descendo, peça pra ele repetir algumas palavras como essa, Marshmallow. Marshmallow. Cheque. Cheque. Chevette. Chevette. Margarete. Margarete. Colchonete. Colchonete. Omelete. Omelete. Abacate. Abacate. Maquiagem. Make. Eu vou parar por aqui. Esse queima... Desde criança. Ou no queijo.